Olha os procedimentos do Manoel Gomes, vamos ver, procedimentos do Manoel Gomes, olha, saiu até no jornal, Manoel Gomes surpreende com procedimento estético e odontológico, vamos ver isso aqui, vamos ver o que aconteceu com a caneta. É caneta azul! No balanço geral mesmo? Azul, azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul. A vida sorriu para esse cara de uma maneira tão interessante, né? Todo mundo conhece essa música do caneta azul. E ele resolveu encarar uma mudança completa de visual. E quando a gente ficou sabendo que estavam dando um talento nele, a gente falou, opa, vamos acompanhar para mostrar aqui no balanço geral todas as etapas desta transformação. E nós vamos mostrar agora. Gente, se você for colocar no papel ali, escrever na caneta, Escrever na caneta, quanto ele gastou? Cem mil reais. Caçarola! Procedimentos estéticos. A vida virou para ele, hein? Ele só estava sendo roubado pelo Joab até agora há pouco, sendo se torquido e os caralhos. Agora cem mil reais de procedimento estético, porra. Olha, ele fez tratamento odontológico. Colocou aquelas lentes de contato. Caçarola. Harmonização facial. Repaginação do cabelo. Tentaram mexer no bigode dele. Será que ele deixou mexer no bigode dele? Ou ele é igual o Lombardi, que não deixa tocar no bigode? Até as unhas o caneta... O Cunha gastou e ficou paia. É, teve gente que gastou e ficou paia. Como as pessoas aí. É, o Manuel está fogo. É. A gente vai mostrar agora o novo Manuel Gomes, completamente transformado ao vivo aqui nesse estúdio. Ele está num lugar agora sem internet, sem telefone, sem nada. Me falaram que o resultado é impressionante e ele ainda vai ter uma surpresa. Ele não sabe. Ele está sem internet, está no BBB. Mas vai conhecer a cantora e radialista que inspirou o início da carreira dele. Um rapaz simples que ficava ouvindo um radinho, ele gostava de ouvir uma moça no rádio. E a primeira música que ele escreveu, ele escreveu para ela. Mentira. Ela se chama Márcia Ferreira. Mas eles... Não foi isso que ele falou no Manicômio quando ele veio, não. A gente não perguntou qual foi a primeira música que ele escreveu. E para a gente, acho que ele falou outra. Não foi essa tal de Márcia Ferreira aí, não. Nunca se encontraram pessoalmente. A Márcia, você sabe quem é? Ela é muito famosa. Ela cantava essa música aqui, no começo dos anos 80, ó. Não é assim que você fazia, Márcia? Montando na minha piroca, ela escorrega sem parar. É essa a música? É assim? Tô bem? Ó! É. Ele vai conhecer ela pessoalmente e vai dar um abraço nela. Porque a vida é assim. Olha como a vida mudou, a vida dele. E trazer ela hoje aqui também é um motivo de festa. Para ele e para ela, que tem uma importância muito relevante na música e na história do rádio brasileiro. Tudo isso vai acontecer agora no palco do Balanço. Tá curioso para ver o Caneta Azul? Tô. Para ver o nosso Manoel Gomes? Tô. E você vai ver tudo agora. Roda a reportagem, vamos lá. O senhor reconhece? Esse aqui é o Canetinha. O DeroPen. A camisa tá de veludo, né, mano? A camisa tá parecendo uma Gucci, né? Um bagulho diferente. Reconheço? Reconheço? Fala cantando já, o vagabundo. É o Caneta Azul, né? Caneta Azul, azul, caneta. Caneta Azul, um hit revelação. Manuel Gomes foi apresentado ao Brasil assim. Caneta Azul, tá marcada com minhas letras. Começou assim. Do colégio, eu ia pro colégio, lá eu perdi a caneta, eu carregava duas canetas, uma azul e uma amarela. Caneta amarela? Caralho. Na hora da prova, a Azul tinha perdido. Um amigo meu apostou o vídeo cantando Caneta Azul e o pessoal gostaram, né? Da escola, ele tem quase 50 anos, né? Como assim? Isso aqui foi na época da escola dele? Esse bagulho aqui? Não tinha mais nada. O interior do Maranhão trabalhou como vigilante durante anos e viu a vida mudar depois de demonstrar os talentos musicais. Pode ser subjetivo? É, pode ser mesmo. Azul, azul, caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Depois da caneta azul, veio Ceissa, Maura, a música Laele. Baile! Quando ela beija o seu namorado. Já tem três de caminhar. E parcerias com vários artistas. Ele tinha engraçado. Não, ele é engraçadinho mesmo, mano. Ele tem um jeito únicozinho dele, ó. Só revólver na mão e falando com ele. E ele é safadão, hein? Ultimamente, todo dia ele tá postando no status. Mentira, todo dia não. Mas eu vi uns quatro posts dele beijando moeda no status do Instagram. O cara não perde tempo, não. É beijo e boa mesmo. E Manoel foi visitar o dentista. Várias análises. No status é um stories. Putz status, acham que é o WhatsApp. E a indicação de um tratamento no valor de 70 mil reais. Saguado, hein? O tratamento do seu Manoel vai além do procedimento estético. Então é um tratamento grande, reabilitador. 70 mil é fodido mesmo. Faria se eu estivesse rico. Linhas de expressão, rugas, dentes fracos, contam a história de um batalhador de 53 anos. É uma nova fase, muito bonita, muito importante, né? Visual é coisa boa demais. A gente fica mais jovem, né? Com o bom e mais bonito, né? Mudou o visual, tranquilo, todo mundo tá admirando. Tá mandando os parabéns pra mim. Tá muito lindo, né? Foram várias sessões, idas ao dentista, um tratamento demorado, longo. Várias sugestões foram feitas ao Caneta Azul, Botox... É, tá suando, tadinho. ...monização facial, dentes de porção. Nossa, ele fez Botox e os caras, ele deve tá com a cara bonitinha, né? ...repaginação no cabelo, de tudo um pouco. Pra tirar esse olhar cansado que parece que não dormiu, que às vezes não dorme, não é mesmo? A gente não vai fazer nada que vai mudar a sua característica. Durante a conversa, relembrou dos sucessos e que agora está pronto para arrumar uma namorada. Agora ele tá pronto para arrumar uma namorada? Ele já tá, velho, é o Caneta, pô, respeita. ...arrumar uma namorada. Afinal, ele tem sofrido bastante por conta das mulheres. O mulher que machucou meu coração. ...maura mesmo, é uma música e também o nome de uma amada que o abandonou. ...a um homem viver apaixonado, como eu vivo por a Maura e que dela eu nunca esqueci... ...e ele não poderia esquecer a primeira música que compôs. Foi para a radialista Márcia Ferreira. Foi pra ela a música então, mano? ...a radialista apresentava um programa na Rádio Amazona Legal e ele tem um sonho. Mesmo famoso, nunca conseguiu conhecer a radialista. Ela tá viva ainda? Mas hoje, ele vai ter essa chance. Márcia Ferreira vai aparecer de surpresa. Mas você ainda... Meu Deus, ele não conheceu ela ainda. Ele conheceu o tal Justin Bieber, mas ele não conheceu a Márcia Ferreira, que é brasileira ainda. ...acompanha a carreira dela? Vocês têm muita culpa não, que eu amo. Às vezes ele queria mais o que conhecer. ...muito ocupado. Não, às vezes é, às vezes ele queria mais o que conhecer ela mesmo. Eu venho a dizer ainda, né? ...você tem esse sonho de conhecê-la? Tenho sim. Por que você tem? Porque ela é uma pessoa muito boa, né? A gente conhece. Pessoa boa, é uma pessoa boa. É o Daliel Gomes, safadão do parque. Por que você tem? Porque ela é uma pessoa muito boa, né? A gente conhece a mulher é uma pessoa boa. Gói, eu tenho aquela guiju. Esse é o James, ah! Brincadeira, mano. A neta dura. Muito boa, né? A gente tem aquele desejo, né? Desde criança, porque eu ouvia ela muito pela rádio. Eu gostava muito do trabalho dela. A gente tem aquele sonho, né? Aos 50 anos e de cara nova, será que o caneta azul será reconhecido? Vamos revelar, vamos revelar, vamos revelar! Êêêêê! O que você achou? Você achou que mudou aqui? Ah, mudou muito, muito. Caralho, velho. Mudou sim, será? Parabéns, parabéns, menina feliz. Ó, sorriso dele, aí sim. Mudou, né? Ah, mudou. Agora tá bonitão, hein? Já teve noite de eu querer beber veneno. Estou me trocando ideia no celular. Calma pra ela. Então, ó, já teve noite. Rapaz! Bravo, hein? Mudou, né? Muito bom. Que isso, mano? Ó, eu tô vendo ele de lado aqui, tipo assim, não dá pra saber nada ainda. Tá bem diferente, muito legal. Parabéns. O cara não quis falar, né? Que ele tava bem bonito, porque ele é hétero. Vai falar pro cara que tá bonito? Vai falar pro Tomy que o Tomy é bonito? Parabéns. Tá diferente, porra. Parabéns. Bravo, hein? Mudou, né? Muito bom, tá bem? Diferente. Olha, ele fala bonito, ele fala, não, bonito é coisa de... Olha. Muito legal, parabéns. Essa é a espada. Tá diferente. Olha, eu preciso fazer isso também, viu? Já com 50 anos. O cara quis fazer também, hein? Então o bagulho chama atenção. Todo mundo aqui querendo saber como é que está o Caneta Azul agora, como é que o Manuel Gomes tá nesse momento, porque ele fez uma transformação. E selfie. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Vai jogar LOL, filho. Não, não vamos não. Gotinho, eu deixo essa com você, tá bom? Podem deixar, eu tô arrumando aqui, ó, porque nós vamos usar tudo agora aqui no... Já é um mago cantador de saizeiro? Parecia. Essa parede aqui, ó, vamos usar ela agora aqui. Deixa eu arrumar aqui. Caralho. Deixar bonitinho. Aqui. Nós chegamos à parede grudada no teto, do nada, no cenário. Isso. Seguinte. Eu tô curioso pra ver o Manuel Gomes. A vida sorriu pra esse cara. Eu fico tão feliz. Um cara bacana, simples, humilde, de um coração incrível. E hoje ele tá estourado aí nas redes sociais, viajando o mundo. Eu vou chamar o Manuelzinho aqui. O Manuelzinho é como se fosse um filho do Manuel Gomes. Também tá curtindo. Vem cá, Manuelzinho, vem pra cá. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu quero saber o seguinte, você já viu o Manuel, como é que ele tá? Tá muito diferente. Tá? Muito mesmo. O que você achou mais diferente? A boca? O rosto. O rosto? As expressões saíram, os dentes, tá? Inreconhecível. Eu acho que vocês vão... Inreconhecível? Ele é que não. Ô, Manoelzinho, você também tá com um sorrisão? Papai, né? Ó, tá papai. Papai, mas o papai também. Papai? Manoelzinho, ó. Esse cara é o filho do Manuel Gomes? Esse cara é o filho do Manuel Gomes mesmo? Caralho, nem fudendo que esse cara é o filho do Manuel Gomes, mano. Nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Não, mas eu acho que ele é. Esses dias eu tava vendo stories do Manuel Gomes, dele falando um bagulho tipo assim, ah, é meu filho que tá fazendo a comida pra mim. E era esse cara aqui, tá ligado? Agora eu tô em dúvida se é esse cara aqui. O Caneta Azul, ele já está prontinho, só que ele tá do lado de fora do nosso estúdio. Legal o que você fez com a equipe toda. Pra não... O Manuel Gomes gosta tanto. Deixa ele descobrir nada. Deixa eu explicar essa surpresa que a gente preparou pra ele aqui no palco do Balanço. Ele ouvia a rádio e quem apresentava o programa é a Márcia Ferreira. A Márcia que cantava essa música e apresentava o programa na Rádio Nacional. Ó, essa música estourou. Marcinha, vem cá, por favor. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você fazer parte dessa brincadeira. A Márcia tá entrando aqui. Seja bem-vinda. Ó a Márcia aqui. Olha aí. Ô, Márcia, eu quero falar o seguinte. Vamos fazer essa surpresa pra ele? Vamos, é claro. Você ficou feliz de descobrir essa história? Que ele gostava de você, que ele te ouvia? Olha, foi uma emoção. Porque quando me mostraram a música, ele cantando, eu não tinha entendido muito bem. Depois que eu fiquei sabendo que era um ouvinte que curtia os meus programas na Rádio Nacional. Ó, a Márcia... Pra ver quem te curte é o Manuel Gomes. Olha lá. Puta bem. E o Manuel nunca se encontraram. A primeira música que o Manuel Gomes fez na vida dele foi pra Márcia. Tá ajeitada. Olha a boca, caralho. Essa é a música. E é o seguinte, a gente... Era a Márcia Ferreira e ele disse que só quer conhecer porque é uma pessoa boa. A música é o André de fundo e só é uma pessoa boa. A gente vai... A gente... Presta atenção. A gente vai fazer esse encontro pela primeira vez aqui. O Cadê Tazul nem imagina que a Márcia tá aqui. Então, eu quero que você... Vem pra cá. Fica desse lado aqui da parede. Por isso que eu coloquei essa parede. Ó. E aí, nós vamos falar, Márcia. Achou. Tô aqui, ó. Quando o Manuel Gomes menos esperar... Achou. Ele falando pra ela. Falar, Márcia. Achou. Tô aqui, ó. Igual um psicofata. Quando o Manuel Gomes menos esperar, eu vou puxar a parede e você vai aparecer pra ele. Mas antes, eu vou pedir pra você... Como se você estivesse mandando um áudio pra ele da rádio. Como se você estivesse lá na rádio. Maravilha. Caralho. Ele vai te ouvir e falar Puxa, ela tá falando comigo. Ele já vai ficar emocionadão. Claro, tá ótimo. Vamos fazer essa pegadinha com ele? Vamos lá. A própria marfineira tá mandando aí o bagulho pra mim, gente. Aqui é cheio de truque. Seguinte, nós vamos trazer o Manuel Gomes completamente transformado. Como será que ele ficou? São quase 100 mil reais em procedimentos estéticas. Caralho. Gente, harmonização facial, pintou o cabelo. Será que ele deixou mexer nesse bigode? Aí o bigode dele é intocável. Ele deve estar com o bigode grossão, hein? Igual o Lombardi. Hã? Antes de mostrar como é que ficou essa mudança Para de enrolar. Eu recordo. Record. Já está aqui no estúdio visual novo. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Dá uma olhada. Ô, Manuel. Você tá me ouvindo? Você tá aparecendo só a sua silhueta. Tá tudo bem aí com você, Manuel? Concordou sim, ó. Nossa, concorda bonitinho, mano. Tá tudo bem? Tranquilo. Tudo jóia. Tá me ouvindo legal? Alô, Manuel. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, meu amigo. Beleza? Manoel, você gostava de ouvir rádio quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era garoto lá no Maranhão, não é? Gostava tranquilo. Eu também. A pílula, que teve na roça, né? A pílula? Você tá feliz com o resultado? Tô feliz, tranquilo. Graças a Deus. Muito mais ainda, né? Nossa, ele tá feliz. O bagulho já serve, né? Olha, gente. O que você mais gostou? Você gostou mais dos dentes, da harmonização, do cabelo? O que você mais gostou? Eu gostei de tudo, dos dentes, que tu tão bonito. A minha organização, meu rosto tá lindo demais, tô jovem, parece que tô com 18 anos agora, né? Caralho! Ô, Manuelzinho, ele tá novinho agora, hein? Ele tá novinho. Vai tomar minhas namoradas. Olha! Calma aí, meu amigo, não vai não. Tocaram ou não tocaram no bigode dele. Ele tirou o bigode ou não tirou. Vamos mostrá-lo, então. Atenção. Coloca a imagem do Manuel Gomes como ele era. Pode encher a tela. Olha ele antes. Olha aí. Agora, atenção. Traz o Manuel Gomes pra cá, porque você vai ver, em primeira mão, gastaram 100 mil no homem. Vamos ver como é que ele tá? Ele estava beijável, hein? Vem pra cá. Manuel Gomes cantando já. De longe, ele é a mesma coisa, mano. De longe, ele é a mesma fita. Não, não, não. Não, não. Deu uma mudada. Deu uma mudada. Deu uma mudada sim. Olha isso, pera aí. Eu não sei se ele tá um pouco menos calvo. Agora ele tá com o cabelo cortadinho. Mas ele tem o mesmo olhar. Ah, o sorrisão dele tá charmosão agora. Nossa, o Manuel Gomes agora ele tá charmosinho, mano. Remastered. Remastered. Bota ele aí pra eu ver como é que... Você na praia. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu te ajudar aqui. Isso. O homem tá chique, hein? Eita, nós. Dá um sorriso ali. Caralho. A caneta azul em 4K. Agora ele vai cantar pra caralho mesmo. A autoestima tá lá em cima. A caneta azul timeskip. Vou até postar isso no Twitter. Eu tenho uma surpresa pra você. Lá na roça. Fico muito feliz. Porque você deu pra perceber que você é um cara simples, um cara humilde. E a vida tá sorrindo. Você tá viajando. Tá conhecendo o Brasil. Conhecendo o mundo. Mas eu soube de uma história de que você gostava de ouvir rádio. Verdade, rádio. Lá na roça, antigamente. Eu também ouvia, cara. Eu sempre adoro. Eu gostava de ouvir Osmar Santos narrando. Eu ouvia a turma da Mar... Ele tá desconfiado já. E você ouvia a Rádio Nacional. Tinha uma apresentadora lá. Massa Ferreira. Amor, é muito lindo demais. Mas eu ouvia demais na rádio, né? Então... Eu gosto muito dela, mano. Essa moça, a gente descobriu que, além de ser uma grande locutora, apresentadora, ela tem uma música de muito sucesso que explodiu. E você é compositor, Caneta Azul é teu sucesso. Essa música aqui é dela, não é? Todo mundo sabe cantar esse retrofície. Você já vai dançando. Pois bem, o que a gente descobriu que você gostava de ouvir, você fez uma música pra ela. Ela tá de salto, né, mano? Essa nota tinha a mesma altura que ele, mano. Parece que os dois foram feitos um pro outro, mano. Verdade, fiz a música pra ela. É? A primeira composição minha é Massa Ferreira, né? Quero, quero, quero a Massa Ferreira. Quero, quero, quero a Massa Ferreira. O cara aqui é a Massa Ferreira. Você quer a Massa Ferreira? Abre o áudio aí, a Massa Ferreira tá no rádio. Ela vai conversar com a gente ao vivo. Ô, Márcia, qual que é a mensagem que você tem pro Manoel Gomes aí direto da rádio? Olá, meus amores. Que maravilha. Feliz. Não dá pra ouvir ela, não? Aqui, ele tá lá no lugar. Será que ele não consegue ouvir ela aqui, não? Tipo, atrás, alguém falando no microfone? Feliz estar aqui participando do programa e podendo mandar uma mensagem pro querido Manoel Gomes. Um carinho pra você, Manoel. Obrigada sempre pelo carinho, pela audiência. Pra você e pra toda a sua família no Maranhão, meu abraço, mais que especial. Aê, Márcia. Obrigado. Fica na linha ainda, Márcia. Gostou da mensagem da Márcia? Você quer mandar um beijo? 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 Quero um abraço pra você, Massa Ferreira. Eu amo você de coração, minha amiga. Olha, naquela câmera ali, manda um abraço pra Márcia. Você pode ir um dia no programa dela? Pode sim. Abraço pra você, Massa Ferreira. Você pode ir um dia no programa dela? Pode sim. Ela tem programa no bagulho? Qualquer dia nós vamos se encontrar aí, gente. Não é história. Você é Massa Ferreira? Abraço pra você, minha amiga. Qualquer dia nós vamos se encontrar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Continua falando. Ô, Márcia, você tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, Gotilho. Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil? Pois é, tô assistindo. Tá uma maravilha o programa. Olha, esse rapaz tá lindo. Ô, Márcia, você tá assistindo aí no estúdio? E você achou que o... Peraí, tremendo nas partes. O Manuel ficou bonito? Ficou um gato. Ficou um gato? Fala com ela aí. Olá, minha amiga. Obrigado. Você disse que eu fiquei um gato. Que beleza, né? Maravilha. Ficou maravilhoso. Tira essa aqui que tá atrapalhando. Tira essa aqui que tá atrapalhando. Ficou, mano. Eu tô desconfiado. Agora aí tá bonitão, né? Agora eu já fui cantando de galo, já. Foi abraçando mesmo. Agora aí é bonitão. Falando com ela. Só coisa. Não, eu te amo, eu te amo. Vamo casar comigo, casar comigo. Trocaram ideia, ó. Falando tudo o que ele tinha pra falar pra ela. O Job me roubou, blá, blá, blá. Nossa, não sei o que lá. Roubaram meu dinheiro duas vezes. Agora que eu fui fazer a harmoniação facial. O homem tá bonito, o homem tá cheiroso. Tá lindo. Ele tá demais. E o cara trocou o olhar, hein? Gostou dessa surpresa? Você tá emocionado? Ô, meu garoto. É, não vai, não. Aí. Márcia, obrigado por você ter vindo. Obrigado, coração. Legal. Aê. Nossa, ela é muito fã dela, mano. Olha, é muita emoção. Quero agradecer. Continua a você, a toda a produção do Balanço Geral. Eu tinha muita vontade também de me encontrar pessoalmente com ele. E chegou o dia. Obrigada, de coração. Obrigado, coração. Legal. Olha aí, essa música é sucesso. Ele tá muito felizinho. Não é chorando se foi quem um dia só me fez... Montando na minha piroca, ela estorrega sem parar. Nós estamos na moda. Seguinte. Ô, ô. Ô, Manuel. Só pra gente finalizar aqui, que a Fabíola já tá aqui, já tá no horário dela. Você tá solteiro? Vou solteiro. Ô, Marcio, você tá solteiro? Eu tô solteiro também. Tchau, gente. Obrigado, obrigado, Manuel. Marcinha, um beijo. Manoelzinho, prazer. Nossa, eles só jogaram o bagulho no ar e acabaram o programa, ó. Essa é a nossa turma. Vamos acompanhar esse ideia na mono, nós vamos lá no faro. Nossa, os caras... Esse é o nosso balanço geral. Nossa, os caras no Balanço Geral é pesado. Obrigado, obrigado, mano. E acabou. Se der na mono, nós vamos lá no faro. É. Vamos lá. Vocês podem sair por onde vocês quiserem. Esse é o nosso balanço geral. Não. Nossa, isso não se faz, mano. Isso não se faz. Isso não se encerra o programa assim, mano. Putz, esses caras... Isso não se faz.